e aí eu falei ó aqui nós já estamos pronto para o São João ó vídeozinho de hoje vai ser falando sobre o São João que é a tradição aqui na nossa região a Fogueirona tá prontinha aí ó é só no jeito de colocar fogo a banderola já tá toda puxada ó já tem uma decoraçãozinha para poder colocar aqui as coisas de comer ó para tirar foto e colocar os biscoitos de São João aqui ó eu tô preparadinho e aí que maravilha a cruzão já tá ali preparado para São João né Arthur soltão os traque é isso aí ó preparando a mandioga para fazer o carro isso aqui eu tô falando que você vê olha aqui ó fica com a medalhinha bem é essa aqui canjita de coco é isso aí é preparando a canjita Já gravou lá. Já a minha sogra, fala da gente. Vai ter corte, não, isso aqui vai tudo, viu? Não vai, não vai. Não parte ali. Que coisa, acha? É dela. Olha a mamãe lá, a mamãe vai te dar. Arthurzão tá ali, comendo a canjica. Canjica, não sei o que é, Arthur? De amendoim. Amendoim? É. Tchau. 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 Tchau.